Vamos dar uma conferida nos destaques do portal Arena Correio, arenacorreio.com.br Unifacisa renova contrato do pivô Gerson para a temporada 2024-2025 Ele que sofreu a lesão durante a terceira partida da última temporada contra o Bauru Olha aí, Dalton chora após vitória do Botafogo e promete acesso à Série B O goleiro botafoguense saiu de campo bastante emocionado após a vitória suada contra o Zequinha Passou um momento difícil por conta daquele gol que sofreu contra o Confiança E está dando a volta por cima Eu acho que por isso a emoção do Dalton nessa vitória em cima do São José Mas é isso mesmo, esses aí foram erros que aconteceram Mas não impede a grande campanha que o Botafogo está fazendo na Série C E está próximo aí, acho que vai dar certo esse ano o acesso Vamos lá para a próxima notícia O Palmeiras se complica em sorteios e terá calendário da morte Veja os jogos aí, o Alviver terá oito jogos complicados Primeiro pegou o Flamengo aí no jogo de ida das oitavas de final Depois tem Internacional, a volta da Copa do Brasil No segundo jogo aí contra o Flamengo Depois tem Flamengo pelo Brasileiro Pega Botafogo pelas oitavas da Libertadores São Paulo pelo Brasileirão Botafogo de novo pela oitava de final da Copa Libertadores E depois pega o Cuiabá no Allianz Parque pelo Brasileirão Tem mais notícia não? Tem mais um aí? André Ramalho disse que recusou proposta da Europa por peso do Corinthians O jogador foi apresentado no timão nesta quinta-feira Está aí o zagueiro André Ramalho Acessa lá www.arenacorreio.com.br Para ficar por dentro de tudo do esporte E aí